Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha e para você que está chegando agora. E a pedido de uma das nossas seguidoras do canal, a Nilce Cleia, esse vídeo e os próximos vídeos falaremos sobre as leis universais e como movimentamos essas energias em nossas vidas. As leis universais são os pilares da criação e regulam os movimentos e atividade tanto na vida humana quanto de todo o cosmos. No caso do ser humano, elas indicam o caminho a seguir, visando seu aperfeiçoamento e evolução. Cumprem esse supremo objetivo, porque nelas está plasmada a vontade do Criador, que estabelece a evolução integral e permanente do homem. Para que este possa alcançar tais objetivos, é imprescindível o conhecimento dessas leis, que lhe é concedido através da consciência que o ser humano vai formando com os conhecimentos transcendentes. Toda a criação é governada por leis. E os princípios que operam no mundo físico estudados pela ciência são as leis naturais. Por outro lado, desde sempre que todas as sabedorias e conhecimentos espirituais revelaram leis súbitas, que presidem ao plano espiritual e à dimensão da consciência. De acordo com essa sabedoria, a verdadeira natureza da matéria está contida nessas leis energéticas. E o ser humano, quando aprende a conhecê-la, consegue conquistar a verdadeira liberdade interior. Muitos mestres em dizem, conheças as leis e seja livre. Utilizar as leis de forma consciente é uma experiência maravilhosa e uma grande aventura. Digo muitas vezes que as leis fazem-nos sentir que podemos plantar sementes com as nossas intenções e vê-las gradualmente a tomar forma. O ser humano caminha num longo processo evolutivo, e todas as nossas escolhas passadas condicionam o nosso presente, sendo positivo ou não. A grande maioria dessas escolhas é inconsciente. E estudos atuais confirmam que aproximadamente 90% do que criamos na nossa vida fazemos de forma inconsciente. Os nossos hábitos, padrões inconscientes de respostas ao meio. Por isso atraímos tantas vezes para nossa vida circunstâncias de que não gostamos. São consideradas a lei da atração e a lei da criação, conscientes juntas em ação. E existem 12 leis universais e 21 sub-leis, que descrevem maneiras em que causa e efeito estão relacionados. As leis universais podem também ser vistas como orientações para o comportamento que irão melhorar nosso crescimento físico, mental, emocional e espiritual. As leis universais são todas interrelacionadas, e são fundadas no entendimento de que tudo no universo é energia, inclusive nós, e que a energia se move de forma circular. No nível microscópico, somos uma massa rodopiante de elétrons e átomos energéticos girando rapidamente. E na verdade, tudo no mundo é composto de energia, e que estão intimamente ligados com este mar de energia, esse mar de elétrons que giram. Nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações são todas as formas de energia. E o que nós pensamos, sentimos, dizemos e fazemos, em cada momento volta para nós, para criar nossas realidades. A energia se move em um círculo, de modo que ela vai e volta. E a combinação de tudo isso, dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, de todos no planeta, cria a nossa consciência coletiva. Ela cria o mundo que vemos diante de nós. E a boa notícia é que os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações podem criar o mundo em nossa volta. Nós temos o poder de criar um mundo de paz, harmonia e abundância. E para fazer isso, é essencial que aprendamos a controlar nossos pensamentos e sentimentos. E quando falamos de emoções, estamos falando de reação. Porque 95% das nossas ações estão ligadas às nossas emoções. E por isso, as emoções é uma das coisas mais difíceis de controlar. Apenas um grupo bem pequeno de pessoas consegue fazer isso. E mesmo assim, não é 100%. Portanto, é importante olhar, refletir as emoções e entendê-las. Porque está ligada às nossas ações reativas. E compreender as leis universais nos ajuda a fazer isso. E no próximo vídeo, falaremos sobre as 12 leis universais. Quais são elas e como elas agem e atuam nas nossas vidas. Gratidão por assistir esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Curta, compartilhe e contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento do canal. Gratidão por nos acompanhar.